Meus amigos e amigas daqui da cidade de São Brás Eu, deputado federal Marcos Aurélio, estou aqui em São Brás Ao lado do meu prefeito e próximo prefeito, Nilton Cardoso Ao lado dos amigos e amigas vereadores e vereadoras aqui Candidatos a vereadores, todos pelo nosso partido, o MDB Eu quero reafirmar meu compromisso com essa cidade Uma gestão que eu acredito, que eu confio, que eu sei que fez muito por São Brás E vai continuar fazendo muito mais para melhorar a vida da nossa gente Temos compromisso aqui com São Brás Já colocamos emendas para a saúde aqui de São Brás Para calçamento aqui em São Brás Que vai começar a sair, que vai começar a ser concretizado aqui no município E com o Nilton sendo prefeito, junto com esse time de vereadores e vereadoras Nós vamos fazer muito mais aqui pelo município de São Brás Contem comigo e contem com o nosso próximo prefeito, Nilton Cardoso Muito obrigado!